Fala galera do Foco, Inveja e Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre o IBR3. Olha só, ela que fechou a cotação em alta de 5,17 hoje, a 0,61. Veja que nos últimos 5 dias ela vem subindo 12,96, mas aqui nos últimos 30 dias essa alta é ainda maior, onde a gente atinge um patamar de alta de 22%. Já nos últimos 6 meses a gente retoma para a queda de 24,69, bem como nos últimos 12 meses a queda chega a 40%. E hoje temos aí alguns pontos, rapidamente eu quero fazer com vocês aqui uma prévia, só atualizando mesmo o que saiu de notícia e de pontos aqui de observação, infelizmente não tão positivos, mas vamos aqui ficar atentos. Porém antes a gente continuar eu queria pedir você que é novo por aqui que se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Claro, se gostar do conteúdo deixe seu gostei e dúvida nos comentários. Veja só, primeiramente a gente vai acessar aqui, compradoras da Oi acertam prorrogação de prazo para preço ajustado da operação. Infelizmente a Claro informou na segunda-feira que a companhia e as rivais, TIM e Telefônica fecharam acordo para prorrogar em mais 30 dias o envio. Cálculo de preço de fechamento ajustado da compra dos ativos da Oi Móvel, meus amigos. Segundo, o fato relevante. Olha só, e a gente vai agora mostrar para vocês esse fato relevante aqui, inclusive está bonitinho e disponível para vocês aqui no próprio RI da empresa. r.oi.com.br, o fato relevante está aqui. Veja, ela traz para vocês os seguintes, que as compradoras acordaram em prorrogar mais 30 dias, infelizmente mais enrola para entrar um capital no bolso da Oi. E, isso aqui vai estar pressionando a gente, eu vou comentar com vocês, olha. Dessa forma, o prazo para envio de tais notificações passará a encerrar no dia 17 de setembro, período no qual as compradoras manterão o valor retido, ou seja, não vai passar para Oi, para possíveis compensações de valores em funções de eventuais ajustes pós fechamentos, ou seja, pode ainda reduzir o valor que a Oi vai receber, ficou aqui em aberto. e de outras obrigações e indenizações previstas no contrato, como já referido no fato relevante do dia 20 de abril. A companhia vai manter aqui nós, acionistas, bem informados. Qualquer mudança, qualquer novidade que tiver, a gente volta e traz aqui também relativas a esse processo. Em resumo, pessoal, o que acontece aqui? Mais um ponto aí que vai estar atrasando a saída da Oi da recuperação judicial. Por mais que já está tudo encaminhado, provavelmente ela não sai aqui até setembro. E o que é que tem tão negativo, o que é que está tão negativo assim que estamos preocupados? Olha só, a empresa começou a contagem dos 30 pregões em 1º de julho e a gente já teve, olha só, 1, 6, 11, 16, 21, 26, no dia 5, tchau, passou aqui 30 pregões. 30 pregões consecutivos abaixo de R$1 já aconteceram aí, já virou notícia, olha só. Oi, está pronta para anunciar agrupamento de auções a qualquer momento. Veja que terminou o prazo aqui para ela elevar as suas ações acima de R$1. O mercado está enrolando, tem muita gente segurando o preço das ações de Oi, achando que vai ganhar dinheiro com isso. Infelizmente, muitos destes podem até ganhar vendendo put, mas quem está segurando aí muitas vezes vai acabar quebrando a cara. Porque se acontecer um grupamento, a chance de desvalorização é muito maior. Como assim, Lucas? Se eles juntarem, digamos, meus amigos, que eles juntem, seja 20 ações, por exemplo, cálculo rápido aqui, hoje, ela está ali a R$0,60, a gente junta 20 ações, desculpa, 0,60 centavos, a gente vai juntar 20 ações, chegaria ali ao patamar de R$12, por exemplo, beleza? Está acima ali de R$1, mas isso seria muito, R$12 ou R$6. Se houver uma queda, por exemplo, para R$12, de R$12, para R$11, é uma queda de R$1. Ah, mas é pouco, isso é pouco. Beleza, isso é pouco, mas seria o mesmo, meus amigos, que vocês perderem aí mais ou menos quanto, mais ou menos uma ação e meia. Então, ela vai cair muito mais fácil, porque hoje, quando a gente tem aqui tanto queda quanto alta, pequena, tanto uma queda quanto uma alta pequena de R$0,03, ela já é relevante, então o mercado assusta. Se a gente tem R$0,61 e ela cai para R$0,55, é uma queda muito grande, dá mais de 10%, então já trava. Agora, se ela cair em um grupamento de ações, 12 ações, elas caírem R$1, R$1,00, cai de R$12, cai para R$10, o mercado não assusta tanto, não é uma queda tão grande quanto se for aqui, R$0,10, R$0,15, mas a multiplicação daria na mesma. Nem sempre, muitas vezes a gente vai ter um próprio travamento, a ação entra em leilão, então segura muito mais. Da mesma maneira que ela vai oscilar muito mais aqui, ela vai oscilar com facilidade em valor. Isso é fato, já aconteceu com diversas ações, onde tivemos aí grupamento, ela se desvalorizou com maior facilidade. Isso aí é fato, aconteceu diversas vezes, seguimos aí observando. Ah, mas não vai acontecer assim. Olha só, o novo prazo de 30 dias começou a partir do 1º de julho, estabelece aqui, a B3, ela estabelece que uma ação não pode passar mais de 30 pregões com as suas ações cotadas abaixo de R$1,00. Quando isso acontece, a empresa é notificada e ela vai ter que apresentar um plano de adequação, que geralmente é o que? O grupamento. A regra estava suspensa por causa da pandemia, mas voltou a valer. Então a gente teve essa vantagem aqui, porque já era pra ter sido notificado há bastante tempo. Ah, mas já foi precificado. Será? Será? Aí a empresa vai, faz o grupamento e cai ali mais 20%, 30%. Na onde que aconteceu isso? Inclusive com a empresa boa. Vou mostrar pra vocês na onde que aconteceu. Um exemplo não foi o grupamento, né? A S Brasil não foi o grupamento. Simplesmente ela mudou para o novo ticket e o novo mercado aí, o segmento mais alto de listagem na Bolsa Brasileira, né? Onde temos somente ações ordinárias. Acontece que eu, por exemplo, eu tinha ali, né? Tiet 4, que era um antigo ticket. Cada 5 Tiet 4 que eu tinha, ela virou uma AESB. Olha só o resultado aqui pra vocês verem. Desde que começou a ser negociado o ticket, já temos aí uma queda de 39%. Ah, mas aconteceu muita coisa. Aconteceu isso. Sim, aconteceu, meus amigos. Mas olha só pra vocês verem aqui, ó. Que de quando o novo ticket iniciou foi lá em abril, ó. Rapidamente. Até o final de abril, olha a queda que teve, ó. 19% rapidamente. Uma queda aqui de 3 reais. A gente nem reparou muito, ó. 19%. Rapidamente. Beleza? Aí depois vieram acontecendo outros fatos, né? Veio aí follow on, derrubou a cotação agora mais uma vez, outro follow on, né? Não entrando aqui, fugindo de Oi, mas só mostrando pra vocês um exemplo de grupamento em uma ação de maior calibre aqui, né? Uma ação boa e tal. Imagina acontecendo em Oi aqui pra vocês verem, né? Dependendo do fato que sair, a cotação cai com uma facilidade imensa. A gente vai perder aí mais dinheiro. Eu torço pra que ela consiga, né? Talvez ela bater pelo menos um pregão acima de 1 real e fechar, né? Quem sabe aí prorrogar um pouquinho esse prazo. Não sei. Claro que vai ter que passar na Assembleia Geral de Credores. Mas se não passar, B3 vai ficar de cima, vai notificar a empresa, ela corre o risco de ser multada, tem que estar gastando ali mais dinheiro ainda, o que a gente não tem, a gente já tem prejuízo, a gente tem dívida, beleza? Todo mundo tá falando aí, sempre joga um comentário, ah, mas que vai ter que passar na AGC, vai... Quem falou que não vai passar? Quem falou que a AGC vai lá e vai negar, meus amigos, né? Vai ser apresentado um plano. Eles vão explicar tudo. Vai ter os prós e os contras. E se passar, a chance de passar é imensa. A maioria das vezes passa, beleza? Então, seguimos aqui, observando. Infelizmente, né? Hoje ficou andando de lado, tem muita gente que fica vendendo put aí, né? Ah, vou apostar na queda do ativo. É muita gente. Beleza, que isso aí não é o principal motivo, né? Mas muitos aí entram no ativo sem entender e acabam vendendo. Tem muita gente que tá entrando, né? Sem saber o que. É gente com posição pesada. Aqui nos comentários eu já vi gente falando que tinha 100 mil ações de Oi. Beleza, não é muita coisa, né? Porque tá baratinha. Você pega lá, por exemplo, né? 0,61 vezes 100 mil ações de Oi. Dá 61 mil reais. Mas eu já vi gente aqui, né? Canal pequeno e tal. Imagina quantas pessoas aqui não tem uma posição dessa e tá fazendo venda. Emociona quando o ativo sobe. Entra sem saber achando que vai. Entendeu? Então, infelizmente, né? É um ativo aí que tá sofrendo bastante, né? Aí, recentemente. Mas, né? Seguimos firmes e fortes aqui observando no vídeo de hoje. Eu queria somente mostrar pra vocês. Estou de fato aí preocupado se vai acontecer grupamento ou não. Se tivermos alguma novidade, trarei aqui pra vocês em primeira mão o mais rápido possível. Beleza? No mais, não temos maiores novidades nesse momento. Seguimos aqui observando no próprio RI da empresa. Porém, olha só, voltaremos aqui, meus amigos, lá mais ou menos em novembro, dezembro. Ela libera pra vocês aí o resultado do terceiro trimestre de 2022. Voltaremos aqui e com esperança de quem sabe termos aí já um lucro ou até uma visão para a nossa saída da recuperação judicial. No mais, eu vou ficando por aqui. Uma ótima semana. Bons investimentos. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o seu gostei. Até a próxima.